Olá, amigos da história! Estou de volta! No final da década de 70, o cantor Mauro Celso fez um enorme sucesso com suas músicas irreverentes e, por vezes, de duplo sentido, tornando-se um artista obrigatório nos bailes, festas infantis e até nos carnavais. Infelizmente, sua carreira foi interrompida com sua morte com apenas 38 anos de idade. E com o passar dos anos, quase ninguém lembra mais desse cantor. Inteligente e criativo, Mauro estourou nas paradas de sucesso com as músicas Farofafá e Bilubilu Teteia. E este é o vídeo de hoje. Deixe aí nos comentários, você lembra desse cantor? Comente aí, eu quero saber. Obrigado por se inscrever no canal e ativar o sininho. Eu sou Marconi Miranda, pega aquele cafezinho e vamos para o vídeo. Mauro Celso Semenzato nasceu em São José do Rio Pardo, São Paulo, em 10 de novembro de 1951, sob o signo de Escorpião. Ele trabalhava como vendedor do carnê do Baú da Felicidade, quando então despontou para a fama a posse e escrever no festival abertura na TV Globo em 75. Mauro Celso cantou uma composição sua, Farofafá, que não foi para as finais. Os jurados preferiram Carlinhos Vergueiro com a canção, como ladrão, e Walter Franco com muito tudo. No entanto, o público foi ao delírio com o refrão contagiante de Farofafá. A música logo passou a ser cantada em todo o Brasil. Mauro logo foi contratado pela RCA, que lançou Farofafá em seu primeiro disco, que ainda incluía as músicas coceira no lado B. Farofafá ficou entre as 10 músicas mais tocadas no Brasil naquele ano, e caiu inclusive no gosto das crianças, fazendo enorme sucesso nas festinhas de aniversário. O cantor deu muito lucro para a gravadora, que, no mesmo ano, ainda lançou outra LP do cantor Mauro Celso para crianças de até 80 anos, que continha outro grande sucesso do cantor Bilu Bilu Teteia, que foi a música mais tocada no Carnaval de 75. Os dois hits do cantor, mais tarde, foram gravados também por Sérgio Malandro, fazendo enorme sucesso. Em 1977, a cantora Rita Lee lançou a música Arrombou a Festa, composta em parceria com Paulo Coelho, onde dava uma leve zoada em muitos artistas que faziam sucesso na época. Nomes como Caetano, Gil, Roberto Carlos, Martinho da Vila, Celi Campelo e muitos outros eram citados. Mas Mauro Celso ficou ofendido porque um trecho da música incluía um verso que dizia Bilu Bilu Fafá, Faró Faró Teteia, criticando sua letra. O cantor, então, comprou briga com Rita Lee e fez um contra-ataque pesado contra ela. Ele a atacava na imprensa e gravou a música Macacos Coloridos, onde criticava Rita de uma forma meio desproporcional. A música tinha versos que diziam Aliás, Mauro Celso nunca mais conseguiu repetir o sucesso das músicas Faró Fafá e Bilu Teteia, mas continuou com o ritmo acelerado de apresentações e shows por todo o Brasil. Infelizmente, em 15 de abril de 1989, Mauro retornava para sua casa em Iguapé, São Paulo, voltando de um desses shows, quando perdeu o controle de seu carro, que acabou capotando várias vezes. Mauro estava na estrada velha de Iguapé e já estava próximo de seu destino, mas acabou falecendo no acidente com apenas 38 anos de idade. Ele deixou esposa e filho e um repertório que animou e divertiu muito os brasileiros. Este foi o vídeo de hoje. Deixe aí nos comentários. Você lembra desse cantor Mauro Celso? Você sabia que era ele que cantava essas músicas Faró Fafá e Bilu Teteia? Comente aí, eu quero saber. Obrigado por compartilhar este vídeo com aquele amigo. Você já sabe, estou indo embora, mas eu voltarei. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho